Gente, visando atender a demanda do mercado de trabalho aqui em Três Lagos, que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagos, oferece vagas para cursos técnicos. Os interessados devem procurar o quanto antes fazer as inscrições, pois as vagas são limitadas. Confira! São dois cursos técnicos, o técnico integrado em informática e o técnico integrado em eletrotécnica. Nesse ano serão 72 vagas para o período matutino e 72 vagas para o período vespertino, sendo 36 vagas no período matutino para o técnico em informática, 36 vagas matutino para o técnico integrado em eletrotécnica, 36 vagas no período vespertino para o técnico em informática e 36 vagas no período vespertino para o técnico em eletrotécnica. Agora, professor, a data limite para fazer inscrições para esses cursos? As inscrições começam no dia 11 de outubro, sexta-feira agora, e vão até o dia 8 de outubro. Então, de 11 de outubro até 8 de outubro. O início desse curso é quando? Os cursos terão início em fevereiro de 2024. E são direcionados para qual público? A idade dessas pessoas que podem fazer a inscrição para fazer esses cursos? O público é direcionado principalmente para os estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental 2, o nono ano. Ou seja, os jovens que têm interesse de fazer um curso técnico, essa é a oportunidade? Isso, é a oportunidade porque aqui nós chamamos de técnico integrado. Então, além do ensino médio, ele tem o seu curso técnico de forma gratuita e de qualidade. Agora, professor, numa visão geral e ampla da cidade de Três Lagoas, o aluno que se candidata a fazer esse curso, praticamente ele já tem um emprego garantido diante dessa demanda do profissional, tanto da eletrotécnica quanto da informática. Sim, são duas áreas em crescimento, tanto a área de TI quanto a área de eletrotécnica. E nós já passamos por esse experimento. Então, os nossos alunos, a maioria, quando terminam o curso, eles já realmente já estão empregados e além de ou estarem empregados, eles também vão para as universidades, para o nível superior. Professor, para a gente ressaltar então o endereço aqui do Instituto Federal para que as pessoas possam fazer as inscrições para esses dois cursos. O endereço aqui é Rua Ângelo Melão, número 790. As inscrições podem ser feitas de maneira online pelo site fms.edu.br e também usando a central de seleção, selecao.ifms.edu.br, edital 062-2023.